O Cadillac O Cadillac O Cadillac O Cadillac O Cadillac Também tenho cinco paradas para andar de locação O seu café, seu site é também como cachaçota no boteco do José A gente vem, até que vem, você não pensa que é melhor do que ninguém A gente vem, até que vem, você não pensa que é melhor do que ninguém Seu Cadillac não me faz frente não, também tenho cinco paradas para andar de locação O seu café, seu site é também como cachaçota no boteco do José A gente vem, até que vem, você não pensa que é melhor do que ninguém A gente vem, até que vem, você não pensa que é melhor do que ninguém A gente vem, até que vem, você não pensa que é melhor do que ninguém Amém.